Fala galera do Oladê, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim trazer a questão do Enem 137, prova amarela do ano de 2017. O conteúdo é sobre área e circunferência. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, dá uma olhada na nossa playlist e acessa o conteúdo lá. Certo? Solta a vinheta! Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir quatro taças de espumante que precisam ser dispostas em uma única fileira paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das taças são círculos de raio 4 cm e 5 cm respectivamente. Aí tem a figurinha da taça. E a pergunta, a bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima em cm² igual a... Volta pra mim! Então gente, vamos conseguir fazer essa interpretação. O que que acontece? Tu tem a taça e aí ele te informa que são quatro taças, certo? Essas taças, elas têm que ser dispostas em uma bandeja retangular, que eu coloquei aqui em vermelho, certo? Uma ao lado da outra, certo? O que que acontece? Ele precisa saber qual que é a área mínima dessa bandeja pra que as quatro taças consigam estar dispostas uma ao lado da outra. Temos um problema bem grande, que é o seguinte. Quando eu coloco uma taça no lado da outra, a primeira e a última taça, a parte de baixo, a parte da base, ela fica totalmente em cima da bandeja. O problema é a parte de cima. A parte de cima, ela não fica totalmente na bandeja. Uma parte dela fica ao lado de fora, exposta ao lado de fora. Tanto a primeira taça quanto a última. As únicas que ficam totalmente dentro da bandeja são as do meio. Por isso que aqui nesse desenho, um pouquinho bem feito, né gente? Não fica tão bom, né? Mas nesse desenho o que que acontece? As taças do meio são inteiras aqui dentro. O problema são as da ponta, que uma parte delas fica no lado de fora, certo? O que que o problema te informa? O problema te informa que a base é 4 centímetros e que a borda é 5 centímetros. Só que ele te informa que são raios. O raio da base é 4 e o raio da borda é 5. O que que significa esses raios? Significa que raio é metade, né? Aqui, raio da base é 4. Da borda, 5. Então, você tem que saber que o raio, ele é metade de um diâmetro. Isso tem que ficar claro. Bom, olhando aí, pra eu saber a área da minha bandeja, eu preciso saber o seguinte. Eu preciso multiplicar a largura da bandeja pelo comprimento que essa bandeja vai ter. Simplesmente isso. O problema é que o problema, ele não te informa quanto que é a largura e quanto que é o comprimento. Precisa saber através dessa informação que ele traz sobre as 4 taças. Como eu faço, então? A largura, eu faço através da base. Porque a base, ela vai ficar encaixada na bandeja, correto? Eu sei que a base da minha taça é 4 centímetros. O raio da base. Se eu quiser saber a base inteira, é só fazer mais uma metade. Se metade é 4, a outra metade também é 4. Significa que a base inteira é 8. 8 centímetros é o que ocupa na bandeja. Significa que a largura da bandeja é 8. Porque é o que a taça ocupa, correto? O problema está no comprimento. O comprimento são 4 taças. Por isso que eu fiz 4 divisões. O raio é 5. Quer dizer que a outra metade também é 5. Significa que a parte da borda da taça, ela é 10 centímetros. Certo? As únicas que estão inteiramente dentro da taça, são as do meio. Aqui valendo 10. E aqui valendo 10. As da ponta não valem 10. Porque uma parte da borda está exposta ao lado de fora. Certo? O que acontece então? Como que eu sei quanto que vale essa e quanto que eu sei quanto é que vale essa? Gente, o problema não te informa que a base é 4. E que a borda é 5. Se 4 centímetros fica dentro da bandeja. Porque tem que ficar. Porque se tu não colocar a base ali, a taça cai. 5 centímetros é a parte de cima. O que acontece? Se uma das partezinhas fica exposta ao lado de fora. Agora, automaticamente a base que vale 4, o raio vale 4. A parte de cima deverá valer esse mesmo valor. Por quê? Porque esse 1 centímetro, vamos dizer, que está fora, ele não conta com a base. Até porque a parte de cima, ela é maior do que a parte de baixo. Consegue entender? Então, o que que acontece? Se aqui dentro eu tenho 4 centímetros de raio, na real eu tenho 8 centímetros de raio de diâmetro. Essa palavrinha é chave, diâmetro. Se na base eu tenho isso, na borda eu tenho 5 de raio e 10 de diâmetro. Só que lembra que 1 está no lado de fora. E esse 1 que está no lado de fora, eu não conto. Então, o que que acontece? Apenas 9 centímetros me sobra de base, de borda. Porque a base é 8 e o que me sobra de borda é 9. Porque o 1 centímetro fica exposto ao lado de fora. Se isso acontece na primeira taça, não vai ser diferente na última. Porque essa partezinha também fica exposta no lado de fora. Então, 9 também para a última. Como é que eu faço para saber o comprimento? Eu tenho que somar tudo. 10 mais 10 é 20. 20 mais 9 é 29. 29 mais 9, 38. Significa que o teu comprimento é 38 centímetros. A área não é a tua largura vezes o teu comprimento que eu achei aqui? Então, o que que eu faço? A área é igual a 8 vezes o comprimento que é 38. Aí é a multiplicação básica. 38 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 6 sobe. 8 vezes 3, 24. 24 com mais 6, 30. Então, quer dizer que a área da minha bandeja é 304 centímetros quadrados. E nas 5 alternativas que tu tem, a que mais se encaixa, obviamente, é a alternativa letra C. 304 centímetros quadrados. Certo? Espero que tenha entendido. Muito obrigado e valeu! Tchau! 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 Obrigado.